Amostradinho, Amostradinho, Amostradinho Goa, Mostradinho Humm, satisfaction Eu gostei assim Satisfaction Amostradinho Goa, Mostradinho Goa, Mostradinho, Goa, Mostradinho Amostradinho Amostradinho Se vim de ré, vou logo fazer sua passagem Goa, Mostradinho, Goa, Mostradinho Chapada dos Guimarães, Mato Grosso Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Que bom, vou fazer o meu golzinho de poder Goa, Mostradinho Goa, Mostradinho Autovalentes Ultravox Lá toda manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, com o abo seguro Vou dar escabelada, aqui as emborrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Poz Eu vou sem uma casinha Geladeira Geladeira Durmi de conchinha Depois de umas brincadeiras Goa, Mostradinho Hum... Hum... Eu gostei assim Amostradinho Hum... Satisfaction Eu gostei assim Satisfaction Amostradinho Goa, mostradinho, goa, mostradinho, goa, mostradinho Eu gostei assim Eu gostei Eu gostei Eu gostei Satisfaction Eu gostei assim Satisfaction Amostradinho Goa, mostradinho, goa, mostradinho, goa, mostradinho Eu gostei assim Eu gostei Música Música Guerreiro som Guerreiro som Se vim de ré Vou logo fazer sua passagem AJ Fabrício Sires Fashion Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Chapada dos Guimarães, Mato Grosso Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Alto-Valentes Ultravox Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Se vim de ré, vou logo fazer sua passagem Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Goa Mostradinho Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Goa Mostradinho, 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 Goa Mostradinho, Goa Mostradinho, Goa Mostradinho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Tcheka, me frega na peça Que o Nemão com a festa Pra tu sentar Então joga sim Tcheka, me frega na peça Que o Nemão com a festa Pra tu sentar Tcheka, me frega na peça 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 0011 0011 Tcheka, me frega na peça 0011 Tcheka, me frega na peça Salles fecha no sobrenome o sonho das minhas Goa mostradinho, goa mostradinho Então respeita o homem, de cada cinco em Cuiabá Quatro, o Fabrício come, de cinco em Vazia Grande Quatro, o Neto que come Piranha vai brotar no complexo, atrás de sexo Ela me mamou, ela mamou Salles fecha e no DJ Neto, ela sentou Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Doutor Fabrício, industrial, no CPA que rola putaria Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Muita putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Tijuca, Tijuca, no Jardim Vitória, no paraíso tá cheio de novinha Tá putaria, peça gostosa filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva Goa, mostradinho, goa, mostradinho Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Esse é o DJ Fabrício Satisfaction Dança a peça, quer em mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Se vim de ré, vou logo fazer sua passagem No baile de favela, pra dançar a peça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Esse é o DJ Fabricio Satisfaction Pó E você me pede, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo Se eu me envolvi, dar um pra ir no swing Mas achei que era pagode, achei que era pagode Achei que era pagode Gol amostradinho Quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 E tal que puxa de lá Nossa, quando fode, fode Eu achei que era pagode Só achei que era pagode Só achei que era pagode Coisa louca Eu já sei que E aí, concorrência? Passou mal? O Samuja está a caminho Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casal Goa, mostradinho Falou pra mim que a partir de hoje Tá solteiro, que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueio Goa, mostradinho Maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou até já ver Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casa Fala pra mim que a partir de hoje Pra solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou até a chave Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Que bom, vou fazer o meu golzinho de putê Eu aposto um beijo, você vai gostar Do gosto do meu beijo, já tô vendo eu aí Na proteção de tela do meu celular E você usando a letra de no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara tão pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, o seu futuro é comigo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Goa mostradinho, goa mostradinho Chapada dos Guimarães, Mato Grosso Eu aposto um beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E vou sentando a letra de no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara tão pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, o seu futuro é comigo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe quem tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo E não, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, o seu futuro é comigo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu poncei uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de uma brincadeira Sabe quem tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Goa Mostradinho Goa Mostradinho Goa Mostradinho DJ Fabrício Sires Fashion Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado em mim Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúme Impossível superar Perder de toda forma Mas meu coração te pede A cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa A cerveza A cerveza não importa Só melhor de Marcos Grosso Segura aí Cristiano Tomóveis Estamos de novo, bebê Guerreiro Som Guerreiro Som Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúme Impossível superar Perder de toda forma Mas meu coração te pede A cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Essa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua Coloca a língua na minha boca Faz gostoso quebra minha promessa Faz dois suados no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Faz dois suados no ar condicionado Faz dois suados no ar condicionado Faz dois suados no ar condicionado Coa mostradinho Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decortada Roupa decortada Mal intencionada As vinte e duas Ela sai de casa As vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Ela já zerou Duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem e boca Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Aqui as emborrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Aqui as emborrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Sucessão Bora, novo, somente! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! AJ Fabrício Sires Fashion As vinte e três Ela já tá na balada Às zero hora Ela já zerou Duas garrafas Viraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade é muita Coragem e boca Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Aqui as emborrada Aqui as emborrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Aqui as emborrada Saiu pra arrasada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Toda descabelada Aqui as emborrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o uber com a cara de choro Com um salto na mão Com algo seco no outro Toda descabelada Aqui as emborrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada countries Conceição ww Hmmmm Não gostei Amostradinho Goa Mostradinho Goa Mostradinho Até normal developing Cura Alguém parecido, seu sapato nem viu o atalho Então tá, então a explicação pode suar Tá louco que a língua tem corpo, atrapa Por que você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de barra e algum carinho Mas seu petiche é pra ir Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vada Hoje cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vada Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vada Tô terminando com você Enquanto a mentira quiser falar Entre em contato com o DJ Fabrício Satisfaction 659-9684-2790 Calou, porque a língua tem corpo Atravou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Dá vida e tudo nessa vida A gente gosta de tapa e algum carinho Mas seu petiche é cair Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você Tô terminando com você E com a mentira que cê fala Sucesso no Isso é pão da sensação Alô, Diego Alô, Chiquinho Segundo Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas em casa Hoje cê toma em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com a mentira que cê fala E com a mentira que cê gosta tanto de rua E com a mentira que cê gosta tanto de rua E com a mentira que cê gosta tanto de rua Já que cê gosta tanto de rua Só a gente faz amor diferente Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre onde perder na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar E dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe Eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre onde perder na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre onde perder na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre onde perder na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Só a gente faz amor diferente Se você não voltar Morre gente Morre onde perder na cidade Por você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Goa mostradinho 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 AJ Fabrício Saires Fashion Goa mostradinho 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 Eu não te ligando mais Se vim de ré, vou logo fazer sua passagem O que tá jogando no Brasil e no mundo? Você ouve e compreendi Fabrício Satisfaction Ontem saímos de novo e vou sem burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado curtindo numa boa Quando pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoal Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com uma sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher Briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher E a gente só briga, 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 briga Sem te ver todo mundo feliz Menos eu Goa, mostradinho Goa, mostradinho Chapada dos Guimarães Mato Grosso Nós somos dois tristes Briga, 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 briga E nunca serão felizes Tô com uma sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço Eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher Errado o que tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher Errado o que tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Sem te ver todo mundo feliz Menos eu E a gente só briga, 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 briga Quem dera se a minha memória Você igual memória E dentro do meu coração E dentro do meu coração Te mexe em um botão E desce pra apagar Detalhes da intimidade De todos os beijos que você me deu Vou até parar de pensar Pra não me machucar Só de lembrar do eu Parece que foi ontem seu adeus Você terminou com a gente Acabou comigo Na pancada só Saber que você tava comigo E dava amor pra outro É muito pior Você terminou com a gente Acabou comigo Só decepção Trocou o que era pra vida O que era pra sempre Só por um tesão Isso não se faz, não Sucesso! Trombadão de celerais AJ Fabrício Sires Fashion Libera-se a minha memória Você igual memória De um celular E dentro do meu coração Te mexe em um botão E desce pra apagar Detalhes da intimidade De todos os beijos Que você me deu Vou até parar de pensar Pra não me machucar Só de lembrar do eu Parece que foi ontem seu adeus Chama! Você terminou com a gente Acabou comigo Na pancada só Saber que você tava comigo E dava amor pra outro É muito pior Você terminou com a gente Acabou comigo Só decepção Trocou o que era pra vida O que era pra sempre Só por um tesão Isso não se faz, não Você terminou com a gente Acabou comigo Na pancada só Saber que você tava comigo Saber que você tava comigo E dava amor pra outro É muito pior Você terminou com a gente Acabou comigo Só decepção Trocou o que era pra vida O que era pra sempre Só por um tesão Isso não se faz, não Não se faz, não O nosso primeiro beijo Goa, mostradinho Goa, mostradinho Eu aposto um beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Acarado pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado AJ Fabrício Sárez Fecha Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu celular Eu não tô me achando Eu só te achei Acarado pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Goa Mostradinho Goa Mostradinho Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso A cor de brigadeiro Meu amor primeiro Minha mina Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso Sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro Minha mina A gente vive bem Impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto entrosamento E o nosso aumento de cumplicidade E desse jeito zen Alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos Com grandes momentos de felicidade A relação nascer A relação nasceu primeiro De uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo E respirei na sua nuca Ficamos págios em silêncio E derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo Te puxei e dei um beijo D.D. Fabrício Satisfaction Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso Sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro Minha mina Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar Amo seu cheiro, seu sorriso Sua cor de brigadeiro Meu amor primeiro Minha mina A gente vive bem Impressionante a nossa intimidade Ninguém entende tanto o entrosamento E o nosso aumento De cumplicidade E desse jeito zen Alcançaremos a melhor idade Sem rachaduras e ressentimentos Com grandes momentos de felicidade A relação nasceu primeiro De uma amizade absoluta Eu reparei no seu cabelo E respirei na sua nuca Ficamos pasmos em silêncio E derretidos tipo queijo Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo A relação nasceu primeiro Dei um beijo E a boca seca querendo beijar E a boca seca querendo beijar Saquei seu rosto envergonhado Te puxei e dei um beijo Você me deixa que nem bobo com o sangue quente E a boca seca querendo beijar E a boca seca querendo beijar E a boca seca querendo beijar